A última vez você deixou a porra de quibe, azedando. Eu queria... Não, eu só falo não sei. Tem tempo que você não vinha aqui, né? Pois é, você tá rindo? Fique aí, lindo. Ai, ai, viu? Que saudade que eu tava sentindo daqui, amiga. Pois é, e aí? Quer um vinho? Um vinho. Vinho. Aquele vinho maravilhoso. Vinho me faz jovem pra minha vó. Que bom, gente. Que massa, né? Que massa, né? Ela morreu de cirrose e não passou nada. Hum... Entendi. É... Então um suco, de repente um suco... Pode ser um suco. Pode ser um suco. Pode ser um suco. Vira só você falar isso que me beijo meu tio agora. Morreu também? Não, na verdade ele matou. Ele colocou muito açúcar no suco e meus primos eram diabéticos tipo C. Poxa... É... Então uma água. Pode ser uma água, né? Água? Uma água? Ele ficou com um negócio. É, traz água, mano. É, traz água, mano. Também tem um negócio pra mim também. Não sabe o que que é? Água também tem meio pra meu pai. É... Gente, meu pai bebia água. Ah... Ah... Eu tenho que precisar de alguma coisa... Mas também... Agora são águas passadas, né? Pra mim. Que... Segura. Mó, que foi? Que é isso? Porra! Mó... Mó... Ô... Hein? Ai, gente... Gente... Igual ao meu pai! Que foi? Tá tudo bem? Mó... Que porra! Tchau! Tchau! Tchau!